E aqui no Bom Dia Maranhão eu converso com a Vera Lúcia Salgado, que é pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, partido que lança hoje em São Luís os pré-candidatos ao governo do Estado e também ao Senado, como eu anunciei no bloco anterior. Muito bom dia, Vera. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores. Vera, explica para a gente. Você está vindo de Aracaju, mora em Aracaju, é pré-candidata à presidência da República e veio participar desse ato importante hoje do partido aqui em São Luís. Exato. Na verdade, eu nasci no sertão de Pernambuco e moro desde menina em Aracaju, que é a capital do Estado de Sergipe. Mas nesse momento eu estou vindo de São Paulo para o lançamento das pré-candidaturas aqui dos candidatos do Maranhão e do meu vice, Ertes Dias, que inclusive está aqui comigo, que também é daqui do Maranhão, do candidato ao governo, que é Ramon Zapata, do Saulo Ângeli. Saulo Arcângela, é o Senado. Arcângeli, a Preta Lu, Nissinha Durance, que é a candidata à vice e os deputados, candidatos a deputados estadual e federal que nós estamos lançando aqui no Estado do Maranhão. Vera, você então, como você disse, está vindo de São Paulo. Você deve estar participando de atos do PSTU em vários estados do país. Eu queria que você falasse sobre essa questão do PSTU. Atualmente, o PSTU, que já disputa as eleições há algum tempo, não conta com nenhum representante no Executivo ou no Legislativo. Como é que o PSTU vê essa situação e como é que o PSTU pretende colocar algum representante em um desses dois poderes? Olha isso, Eduardo. Nós do PSTU não temos nenhuma representação no Congresso Nacional, não temos no Executivo. No entanto, o nosso partido é um partido que existe nacionalmente e internacionalmente e está enraizado no seio da classe trabalhadora operária, dos setores mais pobres de nossa classe. E não é um partido que se organiza para as eleições. Essa é a diferença entre o PSTU e qualquer outro partido. Você jamais vai poder compreender o PSTU na lógica das eleições. Nós somos um partido que temos como tarefa central a organização da classe trabalhadora, inclusive agora nessas eleições, chamando uma rebelião para que os trabalhadores e os mais pobres do nosso povo possam se levantar contra todo tipo de ataque, desferido sobre nós pelos governos, pelos patrões, para assegurar os interesses dos grandes capitalistas desse país e em nível internacional. E nesse sentido, por mais que nós não tenhamos nenhuma representação no Congresso Nacional e nem no Parlamento, também não se pode negar a existência do PSTU porque ele é um fato. E ele é conhecido não por conta dos seus mandatos, ele é conhecido pela sua coerência política desde o momento em que ele existe. E nós já temos aqui décadas e temos muito orgulho desse partido que nunca esteve envolvido em corrupção, que tem o seu partido mantido pelos seus conjuntos de filiados. Nós nos organizamos e estamos através das lutas, mas nós acreditamos que a classe trabalhadora precisa trazer para si as rédeas do seu destino e ela mesmo governar e ela mesmo administrar as riquezas que ela produz e fica à margem dela. Vera, você acabou de dizer que o PSTU se organiza, ele até atua na política de uma outra forma, contrária a outros partidos. E o PSTU lançou um manifesto, inclusive, chamado Um Chamado à Rebelião, que entre outras coisas diz que as eleições são um projeto de burguesia. Agora, não seria um pouco contraditório ser um projeto de burguesia, justamente, que o PSTU condena e participar desse processo? Não, não é, porque o PSTU é um partido. E estamos, durante esse período das eleições, exatamente para dizer que ela não vai servir. Porque se há uma coisa que está constatada é que a cada dois anos a classe trabalhadora vota e a sua vida não tem melhorado. Ao contrário, tem melhorado a vida dos que são eleitos e daqueles a quem eles representam, que são as grandes empresas, nacionais e internacionais, os bancos, os latifundiários. E a classe trabalhadora, numa crise como essa, tem amargado com o desemprego, com a falta de moradia, de educação pública e saúde pública de qualidade. Mas tem um punhado de bilionários nesse país que tem lucrado absurdamente. Que são 30, se reduz a 31 famílias, se reduz a 160 pessoas e são bilionários que têm lucrado, inclusive com essa crise. E estar nas eleições e dizer para a classe trabalhadora que ela não tenha nenhuma ilusão nela, que nós precisamos nos organizar no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, no campo de futebol, na igreja, para ter assegurado as nossas necessidades, é muito mais do que uma obrigação de um partido como o nosso. Porque nós vamos dizer isso agora nas eleições, nós dizemos antes das eleições, dissemos antes das eleições e vamos dizer depois. E o manifesto que nós estamos lançando não é um programa eleitoral, ele é um programa que lança as bases para que a nossa classe possa, de fato, atender às nossas necessidades. Que é o direito de sobreviver dignamente e isso é incompatível com a roubalheira que é feita aqui pelos políticos e pelos grandes empresários que têm lucrado absurdamente com isso. Agora, Vera, voltando a falar sobre esse assunto, o PSTU, você disse, e a gente sabe até pela história, que é um partido que traz aí na sua essência a classe trabalhadora. E a gente sabe que a grande parte dos eleitores é formada por trabalhadores aqui no país, apesar de um índice de desemprego muito grande. Por que então não ter um representante do PSTU? A classe trabalhadora não vota no PSTU. Tem como explicar por que acontece isso? Tem, tem como explicar. Nós vamos participar agora das eleições. Você sabe quanto tempo de TV nós vamos ter nos meios de comunicação de massa num país de dimensão continental como é o nosso? Quatro segundos e seis segundos. O que é possível você falar para a classe trabalhadora em quatro segundos e em seis segundos? Nós não disputamos em condições de igualdade nem do que diz respeito ao tempo, que é o direito de você poder expressar o seu pensamento, nem do ponto de vista material, porque nós não temos as mesmas condições financeiras para fazer a campanha no mesmo jeito dos outros. Tanto é que nós defendemos que todos os candidatos que estão aí concorrendo, não só a presidência da República, todo candidato que se colocasse tivesse o mesmo tempo nos meios de comunicação, tivesse as mesmas condições materiais e aí ao final nós poderíamos avaliar se era a população mesmo que estava decidindo, porque agora ela vai estar condicionada a decidir entre os grandes partidos que vão ficar com o tempo monopolizado de TV, que terão campanhas milionárias, porque a reforma inclusive que já foi feita foi para assegurar que aqueles que estão no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e administrando tanto os estados quanto o país, continuem fazendo a mesma coisa e assegurando os interesses dos mesmos que estão garantidos lá. Vera, se a eleição, você disse que a eleição não é a solução, qual seria então a solução para o país? Nós defendemos a luta direta da classe trabalhadora, nós estamos fazendo um chamado à rebelião, e se me perguntar o que é uma rebelião, por exemplo, o que os caminhoneiros fizeram agora, foi uma rebelião nesse país. E colocou em xeque a política privatista, entreguista do governo e o quanto a burguesia nacional e internacional tem se apropriado das riquezas desse país e tem colocado a classe trabalhadora e os mais pobres à condição de miséria, porque hoje, em pleno século XXI, boa parte das famílias brasileiras não tem direito sequer de cozinhar com fogão a gás, tem que ter apelado ao álcool e à lenha para poder cozinhar comida, porque o gás está com preço lá em cima, os combustíveis com preço lá em cima. E tudo isso porque a Petrobras está sendo privatizada, e isso tudo para assegurar os interesses de um punhado de acionistas e de banqueiros, que é esse mercado que eles colocam lá, por conta dos governos e do Congresso que assegura isso, e também da Justiça. Então, por isso que nós dizemos que é preciso fazer uma rebelião, nós defendemos uma revolução socialista no país. Nós não somos daqueles que acreditamos que os nossos problemas se resolvem nos marcos do sistema capitalista, porque o Estado capitalista e o sistema capitalista funcionam exatamente da forma como ele está funcionando, tem assegurado diretamente os interesses do grande empresariado, que está vivendo muito bem e não é a nossa vida. Ok. Eu agradeço a sua presença aqui, Vera Lúcia Salgado, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia. Bom dia.